E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez de hoje, bem-vindos a mais um React de K-Pop E sem mais enrolas, vamos lá porque um dos vídeos tem 11 minutos de duração e essa câmera só grava meia hora consecutiva Então tem que assistir 3 MVs mais um vídeo de 11 minutos Então sem mais enrolas, vamos lá, primeiramente começando com o MV novo Relike do Pristine, vamos lá em 1, 2, 3 Ah, agora sim Uh, legenda Ah, é essa a música Já escutei esse refrão Eu só escutei o refrão, tá? Só pra deixar claro No encontro de K-Pop que eu fui ensinar a semana Caramba, é tipo, tá trocando de menina muito rápido, véi Ah, eu tô confuso Pode até te acompanhar com a legenda Pera, eu já vi aquela blusa em algum lugar Não consigo nem ler É tipo, é tanta coisa, é troca de menina na câmera que eu não tô conseguindo nem acompanhar A letra O visual Tudo, não dá Ah tá, é a blusa da Ralequina, caralho No Pristine tem uma menina do IOI, né? Porque eu tô reconhecendo o rosto É muito grupo, não dá pra acompanhar Eu tô gostando da música, é uma música boa É porque eu fui no encontro de K-Pop no final de semana, então o refrão eu conheço Só não sabia que era uma música nova Ooooooooh A música é tão boa quanto Will Só que é melhor que Will Eu gosto das músicas dessa vibe Oh, olha o pescozinho Eu nunca vou conseguir parar de pescoço na vida Peraí Tem um tiquinho de reggaeton Mas eu não entendi Eu não entendi o conceito do clipe, porque eu tô muito confuso, mas... E vocês me explicam depois What the fuck? É não, elas foram presas porque tava invadindo um shopping, era isso? Pra poder fazer bagunça? Pra poder curtir? Ah Fofinha E não mande beijo pra mim, senão eu vou querer mandar beijo de volta pra você, tá? Eu curti, velho, ela tem... Ela me lembra Will Mas um pouco mais de animação do que fofura Se aqui dá pra me entender Mas eu não posso enrolar muito aqui Vamos assistir o dance practice de Black Widow em 1, 2, 3 Eu acho que não é Vamos lá É, não é cover Precisão, sincronia, ó Sincronia e qualidade Um, dois, três, vai Nossa Eu não espero uma música assim, mina, do Princeton, mano Eu pensei em fazer uma piada aqui Mas provavelmente eu vou ser xingada de machista por alguma menina Então é melhor não fazer Eu não tenho coragem de cair assim Não tenho coragem Oh Velho, a precisão das meninas assim Tá muito sincronizada a dança, velho Foda-se, eu vou fazer uma piada mesmo assim Se alguém quiser me chamar de machista, não tenho culpa, tá? Elas tão falando que são viúvas negras Se eu for morrer Depois de... Depois de ter uma relação com vocês Eu não me importo Vale muito a pena ter alguma coisa com Alguma dessas plaquedas aqui na minha frente Um, dois, três, vai Vale, eu gostei da... Da energia, tipo, principalmente no refrão Porque, tipo... Elas... Pelas... Pelas outras músicas e MVs que eu vi delas Elas não tem, tipo... Essa característica dessa dança mais explosiva Elas tem mais, tipo... Obviamente com aquele estilo preciso delas Só que com um pouco mais de energia e de... Vontade Porque, tipo... Nas outras músicas We... E... Caralho, acabei de ver o nome da... Acabei de ver a... We Like, beleza? Já ia esquecer o nome da música Como We... We Like As duas elas tem um pouquinho Mais de... Só precisão Tem mais um pouquinho mais de movimentos fofos Sem, tipo... Tanta energia assim Mas... Principalmente no refrão Do Black Riddle Tem... Tem essa energia aqui, tipo... É mais característico De grupos mais recentes Que... Eu... Tava falando naquele react lá do Dance Practice De... De Good Dog Generation Que provavelmente o pessoal só assistiu o que eu falei Durante o que eu... Durante o vídeo Que eu tava assistindo, né? Não parou pra assistir o que eu falei depois Que eu falei que as meninas tem os movimentos... Tipo... Precisos Elas sabem o que fazem Mas, tipo... Elas não... Tem... Aquela energia... Essa... Explosão... Que alguns outros grupos de dança feminina Principalmente os mais recentes tem Eu não tava criticando Falando mal da dança das meninas do SNSD, não, tá? Por favor Mas... Falando em SNSD Vamos ver aqui agora Catch Me If You Can Em 1... 2... 3... MV Velho Provavelmente eu já escutei esse refrão em algum lugar Eu não estou lembrando do refrão agora Mas na hora que eu escutar o refrão Eu vou ter certeza que eu já escutei É uma das músicas mais icônicas das meninas, né? Então... Só que aqui... Era ainda com 9? Ou já tinha só 8? Sim, eu lembro... Eu lembro... Desse take Delas dançando aí Mas não lembro da música As meninas são diferentes, velho Estão mais com cara de mulher Que tipo... Grupos teoricamente fofos Mas aqui nesse MV Vocês estão com mais cara de mulherão Mas aqui nesse MV Vocês estão com mais cara de mulherão Curte! Ó, tá subindo 1... 2... 3... Ah, sim! Caralho! É isso Que eu sinto um pouquinho de vontade de ver mais no meu Generation Um pouquinho mais de explosão De energia Ao invés de ser só... Precisão e fofure É... Isso que eu queria ver aí Eu acho que é até por isso que vocês me mandaram ver esse MV Nossa! Era isso! Que eu falei que eu não via... Muitas vezes Em todas as coisas que eu já tinha visto no Generation A Linguação Olha a dinâmicaszinha Fazer fulminho o age ali, olha Eu acho que eu tenho a minha nova música favorita do God Generation Eu acho Eu só queria a legenda, mas de boa É, já são só oito, agora que eu vou parar pra contar Vai subir? Ah não, pensei que ia subir mais Eu pensei em uma parada aqui que eu tô com medo de falar Senão vocês vão pensar que eu tô querendo comparar, mas não é isso A música me lembra um pouco a vibe de Paskedols Essa Nossa Aquele footwork ali muito rápido Essa música é de quando? 2015 Ela tem uma pegada que é muito, tipo, que me lembra muito pop Que foi popular lá pra 2010 mais ou menos Que era o que? Black Eyed Peas Paskedols Tipo, eu tô falando a energia Essa Essa vibe Do De instrumental Não estou querendo comparar artistas, não Pelo amor de Deus, tá? Tô falando Da vibe da música Essa energia Que não era muito costumeiro Que eu nunca tinha visto, na verdade No God Generation Só, tipo, em alguns pequenos pedaços de Agora Boy Que é justamente a minha faixa favorita de Agora Boy E Provavelmente Catch Me If You Cano vai virar a minha música favorita E agora pra encerrar o vídeo bônus Que vocês pediram É Uma pegadinha que fizeram com os meninos do BTS É tipo Uma pegadinha do elevador, né? Mas eu tenho só um pedido pra vocês A partir de agora não mandem vídeos tão longos assim Por favorzinho, gente Esse aqui tem quase 12 minutos Tenta mandar no máximo 7 Porque aí eu consigo Fazer tudo 7 em menos de meia hora Tá bom? Mas se mais enrola Vamos lá Tá legendado E lembrando que eu acho que eu não falei O link dos 4 vídeos originais Que estão embaixo na descrição 1, 2, 3 Vamos lá Nossa, isso é antigo, hein? Isso é da época de que No more dream Boy in love Algin Beleza Isso é da época de Boy in love, né? Nossa Nossa Eu lembro o que você fez Acabei de ver E aí Eu lembro o que você fez Eu vou fazer Ah, ele não vai Eu posso fazer Três horas Eu não vou fazer Aqui, quem eu tinha Ai, eu vou falar Ai, eu vou fazer Um, assim, olha Oh, eu vou fazer E aí Eu quero falar Você é do, eu vou fazer Que eu vou fazer Jacinto O Pete Ai, eu vou fazer Ah tá ensinando, tá ensinando um dorama Mano, quem que fica querendo abrir espacate no elevador, mano Não acho que alguém normal vai tentar abrir um espacate no elevador Ah tá ensinando um espacate no elevador Caramba velho Não, ele tá olhando pra cara dela, não tá olhando pros peitos dela, mano Ó a expressão facial dele mudou inteira O que é que você tá querendo fazer, mano? Meu Deus Beleza, certo ele Ele tá agindo da forma correta É porque não, é porque ele sabe que tá sendo filmado, caralho Ele não quer se ferrar É porque ele não quer ser filmado, caralho É porque ele não quer ser filmado Puta que pariu Caralho, velho Mano O Jayhub com essa cara, puta que pariu Hum, posso lá Jin, você tem problema mental, meu amigo? Pelo amor de Deus Você tem problema mental, Jin? Só pode É, isso é na época de We Are Bulletproof É, isso é? Amém. Tem algo muito estranho, velho A guria tá quase encerrando no bicho ali Não, agora tô com... Calma não, aquele trecho que o Jungkook tava cantando era de Nomadrim É, era de Nomadrim E eu falando o meu Bulletproof, desculpa Eu comecei a cantarolar a música aqui Ele tá envergonhado Não, não é de Fúria, pô De Nervosismo Eita porra, ele tomou um susto Agora ele se assustou Ele não esperava que ia parar Ele já foi pro cantinho Que porra é essa, Namjoon? Ele tem a cara de ser o mais específico O que mais entra em contato E o Jin é muito sem jeito Puta que pariu Como eu tava falando no Twitter Mano, o Jin tem muita cara De ser aqueles nerdzão de 14 anos Que tem vergonha de falar com todo mundo na escola Corulho Ele tá muito nervoso Ele tá muito nervoso Definitivamente sou eu Ele tá muito nervoso Ele tá muito nervoso Não Gary e não me lembrando Mas não consegue Não consegue Eu não vou fazer nada. Eu estou indo para o meu canal! 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 Mano, ele tava muito com medo, velho Ah, velho Ah, velho Na hora que eu vi o título do vídeo, que era uma pegadinha do elevador Eu pensei que, tipo, seria algo tipo aquela pegadinha do Silvio Santos Alguma coisa pra assustar os meninos e tal, mas não Era alguma situação pra deixar eles constrangidos, meio sem jeito do que fazer Pô, foi tudo normal, mano, foi tudo normal Até vinha, obviamente, o Hassan, que o rei da... da besteira O rei das poses e caras estranhas Mano, na hora que o elevador abriu, o bicho tava de coça pra guria deitado no chão, velho Ele me representou ali, velho Se eu passo por uma situação daquela, eu ia suar frio de nervoso e de vergonha Eu sou uma pessoa muito tímida Eu sou, tipo, uma pessoa muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito tímida mesmo Nossa, velho, passar por uma dessa não acho que não ia ser nada agradável pra mim Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, beleza? Não se esqueça que os Vertices de K-Pop são sempre o terceiro vídeo da segunda-feira E eu sempre assisto um MV novo, um MV antigo, um Dance Prackets E um vídeo aleatório que não seja nenhuma das outras três categorias que eu acabei de citar, ok? E eu peço pra vocês, de preferência, não mandem vídeos tão longos assim Porque essa câmera não trabalha, ela só grava meia hora consecutiva Mas, sem mais enrolas, mais uma vez, muito obrigado E vejo vocês no próximo react Tchau, tchau, fui!